Música Uma troca de tiros entre policiais e criminosos deixou um suspeito morto na zona norte de Manaus ontem à noite. Bandidos tomaram de assalto o carro de um motorista de aplicativo e olha só, na fuga, eles ainda atropelaram um motoqueiro. No endereço do confronto, um trecho extenso da avenida foi interditado até que o trabalho da perícia criminal fosse concluído. Este veículo ficou com as marcas do intenso tiroteio. Foi acionado pela vítima que tinha acabado de ser assaltada com esses três indivíduos. Aí a arma foi colocada na cabeça dele, mandaram ele sair do carro, ele saiu, correu, eles pegaram o carro e dispararam. Na fuga, os bandidos colidiram com diversos veículos e chegaram a atropelar este motociclista que foi atendido pelo SAMU. Os criminosos tomaram de assalto o carro de um motorista de aplicativo na rua 27, aqui mesmo na Cidade Nova, que fica nas proximidades. Em seguida, partiram em fuga até chegar aqui na avenida Timbiras, quando se depararam com uma viatura da 6ª SICOM e foi aqui que houve a troca de tiros. Dois dos três suspeitos foram baleados e um morreu aqui no local. Quando eles estavam no acompanhamento, colocaram a arma para o lado de fora e aí a organização teve que revidar. Inclusive a vítima falou que estavam atirando durante o acompanhamento, então eles revidaram injusta agressão e conseguiram lograr um êxito na ocorrência. O criminoso morto era conhecido apenas como Jefferson. Já Alexandre Basílio de Jesus, de 21 anos, levou um tiro no tórax e foi levado com vida ao hospital. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morte. O terceiro suspeito, Jairo da Silva Cardoso, de 25, foi preso no local, apenas com algumas escoriações. Com o trio, a polícia prendeu um revólver calibre .38 e um simulacro. A dupla vai responder por roubo majorado, porte legal e associação criminosa. Em um outro trio também foi preso aqui em Manaus, suspeito de tentativa de homicídio contra um homem de 48 anos. Esse crime foi em fevereiro desse ano lá no Nova Vitória, bairro da Zona Leste da capital. E o motivo? A derrubada de uma cerca. O primeiro a ser preso foi Luiz Carlos Matos Farias, de 59 anos. Ele estava na Avenida Curaçal, no bairro Nova Cidade, quando foi detido pela polícia. Já Jessé Cunha da Silva, de 35 anos, e Erinaldo Pinto de Brito, de 29, foram presos em casas diferentes no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. O trio é suspeito de tentar matar um homem de 48 anos no último dia 18 de fevereiro, na rua Hibisco, também no bairro Nova Vitória. No dia da tentativa de homicídio, os três suspeitos estavam bebendo quando a vítima tentou passar pelo quintal da casa de Luiz Carlos e derrubou a cerca que ele havia construído no local. Foi quando os dois começaram a discutir e Jessé e Irinaldo seguraram a vítima para que Luiz Carlos o esfaqueasse. Ele alega que o motivo do fechamento do beco foi porque alguns criminosos usavam esse beco para usar droga, né, e praticar assaltos. Isso que ele alega. Mas a gente desconfia, tendo em vista, eu acho que pelo fato de muita gente passar no quintal da casa, acaba gerando uma insegurança por parte dele, que quis fechar o beco por conta própria. E para que ninguém passasse no quintal dele. As investigações começaram depois que a vítima saiu do hospital e registrou o crime na delegacia. Luiz Carlos já vinha sendo investigado também por um homicídio ocorrido em 2010 e é considerado de alta periculosidade. É, o Luiz Carlos já responde por homicídio, né, ocorrido em 2010 no bairro João Paulo, onde ele desferiu vários tiros de um indivíduo. Ele menciona que esse indivíduo teria agredido ele dias antes e aí ele foi vingar essa agressão e desferiu alguns tiros de calibre 32 nesse suspeito. Mas ele não foi preso e respondeu em liberdade pelo homicídio. Os três foram indiciados por homicídio tentado. E uma dupla foi presa, suspeita de praticar roubos de veículos e também em residências. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha de alta periculosidade. Um integrante desse bando ainda permanece foragido. Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeitos armados entraram nesta casa no conjunto Xancrilá, zona centro-sul de Manaus. Eles levaram televisores e outros objetos e ainda agrediram a vítima. Houve bastante agressão dos autores com a vítima, inclusive um chute desferido no rosto da vítima, onde ela perdeu dois dentes e ameaça de morte por parte dos autores às vítimas. Subitra de outros objetos que até agora não foram localizados. Então, as investigações convergiram porque é uma quadrilha que utiliza carro roubado, clonado, e com esses carros eles começam a praticar roubos de residências na cidade de Manaus. Foi por meio da localização do carro modelo Onix de cor branca, no conjunto Ouro Verde, que a polícia chegou ao Yuri de Frazão, de 25 anos. Em seguida, Flávia de Albuquerque, de 42 anos, também foi presa. A mulher é suspeita de guardar o material dos roubos e é sogra de um foragido. O Yuri que faz parte dessa quadrilha comandada por Adams, que se encontra aí foragido da polícia. Eles são responsáveis por realizar diversos roubos de veículos aqui na capital amazonense. Aproximadamente 10 pessoas são suspeitas de integrarem a quadrilha. Flávia e Yuri foram autuados em flagrante por receptação. Yuri vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo, porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. As investigações continuam. Trabalhadores da empresa Musashi, localizada no Distrito Industrial 2, na Zona Leste, viveram momentos de tensão durante um assalto ao ônibus da rota, que os levavam ao trabalho. Numa reduzida de velocidade, vários assaltantes apontaram armas para o motorista e cercaram o veículo, obrigando a abrir as portas. Dos passageiros foram levados bens materiais, como celulares e também dinheiro. O caso aconteceu na avenida, na pista da Raquete, que fica lá no Grande Vitória, bem vizinho ao Distrito Industrial. No próximo bloco, o governo endurece o tratamento dispensado aos presos das quatro principais unidades prisionais aqui da capital. As visitas seguem proibidas por mais de 30 dias. É o que você vê em instantes, agora são 18 horas e 35 minutos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto